Olá a você, seja bem-vindo ao canal EaGames, aqui quem está falando é o restanho. Malha rodoviária da DLC do Oklahoma, a mais nova DLC do American Truck Simulator, que deve estar pintando por aí nos próximos meses. Assim como eu fiz a malha rodoviária da DLC dos Balkans no Euro Truck Simulator 2, vamos aí dar uma navegada pela malha rodoviária da DLC do Oklahoma. Senhores, nós já conhecemos a malha rodoviária americana. A gente sabe que a malha rodoviária americana tem vários tipos de rodovias, vários tipos de asfalto. Os cenários são bem variados quando a gente anda pelo mapa atual do American Truck Simulator. E aí, obviamente, a nossa expectativa é que a gente tenha uma imersão muito alta. Além disso, uma característica do mapa do American Truck, principalmente nas regiões mais planas, é essa profundidade de cenário. Então, é possível você enxergar até muito longe o cenário que nós estamos rodando. Para quem lembra do mapa original do Euro Truck Simulator 2, sabe que a limitação de profundidade de cenário é evidente, muito clara. Outra coisa que me chama muita atenção no American Truck Simulator é a qualidade das texturas. Senhores, olhem esses detalhes aqui das rachaduras e tal. Essa junção aqui, na transição da rodovia com a base de pedra que é feita a rodovia. Essa variação aqui na junção, no encontro da vegetação com o aterro da rodovia, realmente é uma qualidade muito boa do American Truck, assim como nas últimas DLCs do Euro Truck Simulator 2, também essa qualidade está presente. Como teria que ser passagens elevadas durante a nossa visita à Oklahoma, isso obviamente tem que acontecer. Nessa região, lá no vídeo das cidades que eu mostrei para vocês, tem uma região agrícola muito forte, então, obviamente, a gente tem que ter os cenários de fazenda estampados do lado da rodovia. Nós temos que falar da rodovia 66, que é onde uma das principais cidades está, a cidade de Clinton, que é uma das cidades que a SS vai trazer nesta DLC. E a gente tem uma curiosidade em especial pela rodovia 66, porque ela é uma rodovia clássica, porém, ela tem pedaços dela no mapa atual. Como eu falei, a nossa expectativa é que a gente tenha cenários imersivos, realmente, dentro do American Truck Simulator, como está acontecendo nas últimas DLCs. A gente tem de quebra essas junções elevadas, então, nós temos aí um monte de viadutos e pontes para fazer junções, bem diferente do Euro Truck Simulator 2, embora em algumas regiões do Euro Truck esse tipo de junções elevadas estão começando a ser utilizadas pela própria característica da região. Obras, pessoal, olha só que legal, hein? Olha aqui, ó. Os caras estão construindo aqui parte de um outro acesso elevado aqui, ó. Show de bola. Como é tradicional também no American Truck, as linhas férreas. Isso aí sempre tem, né, pessoal? Sempre tem, não tem jeito. Trincheiras também em algumas regiões, né, para permitir o acesso em segurança e evitar cruzamentos entre rodovias principais. Então, aqui, ó, uma outra visão da trincheira aqui com alguns monumentos reais, né, que existem na região. Então, SS reproduzindo esses objetos para deixar a parte de imersão mais profunda. Junções, né, então, essas junções aqui são características já do American Truck Simulator. Umas junções mais suaves, né, você praticamente não reduz a velocidade para fazer a junção. Linhas férreas, senhores, principalmente dentro de cidades. Olha aqui, ó, a quantidade de linhas férreas aqui, como se fosse um... Aqui, ó, atrás, ó, como se fosse um... Uma doca de trens. Um pátio de trens, na verdade, né? Doca, não sei se é a palavra certa. Detalhes reais, né, pessoal? Então, esses tipos de construção aqui, ó, é para realmente trazer a imersão, ó, detalhes aqui, ó. Certeza que essa ponte dos cavalinhos lá existe, existe lá. Tá? Então, a SS aí caprichando bastante para deixar a nossa imersão, a nossa jogatina mais imersiva. Rota 66, olha os detalhes aí, pessoal. Nossa, vai ser muito legal a gente parar e começar a observar essas regiões do mapa, né? Acessos laterais, então, já faz tempo que a SS usa esse tipo de recurso. Você tem a rodovia principal no centro e acessos laterais aqui para você acessar regiões, fazendas, indústrias ou até algumas cidades e vilarejos. E é isso aí, pessoal. Novidades, então, do mundo do American Truck Simulator e do Euro Truck Simulator 2. É aqui no canal Air Games. Gameplays, lançamentos dos simuladores de caminhões e ônibus. Fiquem antenados. Fiquem antenados aí que eu sempre trago novidades para vocês. Show? Valeu. Abraço. Eu vou ficando por aqui. Eu fui. Comentem aí o que vocês acharam. Deve ser do Aquila Roma que deve estar chegando por aí. Valeu. Deve ser do Aquila Roma que 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 deve ser do